Turma, o trio de três já tá descendo pro litoral caipira com roupinha de mergulho, eles estão na estica. Então se apruma aí, porque essa prova de fogo vai funcionar assim. Tá aberta a temporada de pesca ao lampião. Os peões precisam buscar os peixes no tanque d'água e pendurar todos eles no painel. Quem fizer isso no menor tempo, leva a lamparina do caos. Muito bem, o mar de tapecerica tem a honra de receber os nobres mergulhadores rurais. Alícia, Lili e Radamés. Peões, sejam bem-vindos ao gigante d'água. Que delícia! Mas antes de mais nada, vocês já sortearam a ordem de jogo, certo? E como será a ordem? Alícia, Lili e Radamés. Boa! Hoje é direto e reto, gente. Disparou o cronômetro, mergulha no tanque pra soltar os peixes. Mas atenção, só pode pescar um por vez. Pegou o peixe, sai do tanque, coloca ele no lugar certo ali no painel, antes de voltar pra água. Depois de pescar todos os nove peixes, é só parar o cronômetro. Beleza? Simples assim. Só pra vocês saberem, dois salva-vidas vão ficar de prontidão dentro da piscina pra qualquer eventualidade. Que eu tenho certeza que não vai rolar nada, mas eles estão lá. Então podem ficar tranquilos. Fechou? Fechou. É sobre isso. Leva o lampião e folpião mais rápido. Já os dois piores vão de baia. Entendido? Entendi, sim. Bora moiar? Bora! Então vamos moiar. Muito bem, Alícia, na minha contagem, tá? Três, dois, um, tá valendo. Muito bem, liberou o cronômetro e agora tá contando. Bora salvar peixinho, gente. O negócio é ser rápido. A Alícia já tirou o primeiro peixe, tá correndo aí, acelerando, tem que acelerar. Vai vencer quem for mais rápido. Acertou, lá vai ela de novo. Lili, na minha contagem, então, em três, dois, um. Tá valendo, Lili, boa sorte pra você. Muito bem, disparou o cronômetro e lá vai ela pro tanque. É uma prova maravilhosa, é uma prova de fogo. É a prova de fogo mais molhada de Itapicirica da Serra. Cuidado na descida, porque tá molhada, fica escorregadinho. Radamés, tá valendo. Vamos com tudo. É sobre isso. É uma prova contra o tempo. O negócio é salvar os nossos peixinhos que estão enroscados no nosso tanque. Vamos lá, Alícia. Não esquece que é contra o tempo. Valendo, Lampião com os poderes. Vamos com tudo. Terceiro peixe pra ela. São nove peixes no total. Terceiro peixe. Segundo peixe liberado. Segundo peixe pra Lili. Mergulhadora rural na área. O nome dela, Lili. Valendo, Lampião com os poderes. Vamos com tudo. Oh, Lili. Quatro peixes. Segundo peixe liberado pelo Radamés. Valendo, Lampião com os poderes. É isso. É isso. Tentando e sem mergulhar. Foi. Muito bem. Só faltam dois peixes pra você, Alícia. Tentando e sem mergulhar. Tentando e sem mergulhar. Falendo, nada mais, nada menos do que a Lampalina do caos. Tentando e sem mergulhar. Tentando e sem mergulhar. Valeu, Lampião, com os poderes. Um peixe para você, Alicia. Sou um. Vai pela borda, está indo rápido, está tudo certo, só falta um peixe. Os peixes estão salvos. Vamos parar o cronômetro. Parabéns, Alicia. É sobre isso, muito bem. Daqui a pouco eu confiro o resultado, tá? Pegou o último peixe. Lili arrasou na piscina, mergulhou muito bem. É só parar o cronômetro, Lili. Pendura esse peixe aí, bora, garota. Isso. Muito bem, parabéns, Lili. Falta um peixe, Radamese. Vamos lá, meus pescadores, chegou a hora do resultado, hein? Vamos lá, é isso. Três, dois, um. Parabéns, Radamese. Daqui a pouco eu reuni todo mundo para dar o resultado, beleza? Vamos lá, meus pescadores. Chegou a hora do resultado, hein? Então, bora ver o tempo de cada um. Com 7 minutos e 37 segundos, quem ficou com o terceiro lugar e já está na baia, é você, Alice. Radamese e Lili, a diferença entre os dois foi de 28 segundos. Pense, um de vocês fez a prova em 4 minutos e 59 segundos e também está na baia. E com o tempo final de 4 minutos e 31 segundos, quem leva o Lampião para a sede é você, Lili. Parabéns a você, garota. Muito bem. Parabéns, Lili. Radamese e Alice, a hospedagem menos disputada de tapecerica já tem garantida a vaga de vocês. Mas faltam dois coleguinhas para esse cômodo luxuoso que é dormir ao lado do nosso colorado. Quero saber quem é que vai com você, Alícia. André. André vai com a Alícia. E você, Radamese, puxa quem para a baia? Vou puxar o Tomzão, que não foi ainda. Tomzão. Beleza, então teremos uma baia com André, Alícia, Tomzão e Radamese. Quarteto definido por aqui. Assim que vocês subirem, por favor, reúna todo o povo lá na sala e avisem quem está na baia. Combinado? Obrigada. Muito obrigada. Podem voltar. Beijo para vocês. Valeu, Lili. Parabéns. Boa sorte, turma. Boa, Lili. Boa sorte. Meu Deus. Meu Deus.